Boa noite, senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos. E antes de iniciarmos o voo, atenção para as normas de segurança. Em caso de pouso na água, fudeu. O certo é pousar na terra. Isso aqui é um avião, não é um bote. Se começar a tremer pra caralho, vai cair umas máscaras de oxigênio dessas, que aí você pega e enfia no cu. É claro que é no nariz e na boca. O imbecil que não sabe até hoje por onde respira, realmente não merece continuar vivendo. Se o avião começar a despencar, reza. Escolhe um deus. Buda, Shiva, Allah, Ganesha. Se você é ateu, se fudeu.